Olá, bom dia, bem-vindo ao Minuto Minho. Destacamos hoje dois grandes assuntos. Primeiro, na região, Vila Verde incentiva jovens para a ciência e tecnologia. Vila Verde abriu ontem a terceira feira de ciência e tecnologia, evento que contempla um vasto programa de atividades, como palestras, visitas e exposições. Um segundo grande título para Artur Jorge apresentou-se com o espírito ganhador. O antigo capitão do Sporting Clube de Braga, de 50 anos, foi o escolhido por António Salvador para render Carvalhal e promete uma equipa com uma mentalidade ganhadora implacável. Fazemos ainda mais dois destaques. Famalicão distinguido com selo do Município Amigo da Juventude e Júris já elegeu Lenço do Sameiro em enviar ao Papa. Finalmente, hoje temos suplemento no desporto sobre o dominante Futebol Clube, campeão da Pró-Nacional e com promoção ao Campeonato de Portugal. Obrigada por teres estado connosco neste minuto minho. Deixo-o com votos de um dia feliz e convido-o à leitura integral do Diário do Minho. Até amanhã, se os quiser.